Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e bora lá para o terceiro episódio Da nossa base simétrica, eu dei um vacilo no final do episódio passado, que eu paralisei o jogo para finalizar o vídeo E aí depois eu soltei a pausa, esqueci e acabei salvando esse aqui com uma base 2 Aí tinha passado dois ciclos, mas eu não construí mais nada E ele só começou a escavar aqui, construiu a escada aqui Fora isso não aconteceu mais nada e fizeram a colheta de cogumelo Já tem gente ociosa já, por isso que está com 28 mil calorias Lembrando que eu estava acho que com 13, alguma coisa assim Lembrando que 13 mil calorias aí é o que, são 5 cogumelos eu acho, alguma coisa assim Beleza? Vamos lá então, todo mundo paradinho, muito bom, significa que tem trampo livre Deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu pensar que eu vou fazer nesse episódio Nesse episódio aqui, acho que eu vou tirar essa água daqui já E vamos começar a mexer com os banheiros Para aumentar essa moral aí dos duplicantes já Então vamos começar já Vamos começar por uma bomba aqui Solta a pausa Cano comum aqui mesmo pode ser Vamos puxar para cá Opa Aí Esse aqui vem para cá É... Uma saída de líquido ali, né? Esse aqui é para a gente ter a nossa bomba, tá? Para abastecer o supercomputador Fala nesse, chegou um duplicante aqui, vamos ver quem é Dois de atlético, três de manuseio, quatro de aprendizado, quatro de culinária, quatro de força, não construtivo Caramba, os dois que são bacanas são não construtivos e o outro é bem ruimzinho Aí acho que eu vou ter que rejeitar Não construtivo é embaçado, né? Deixa eu pensar aqui Não é ruim Não é ruim, mas não construtivo Não, não vou pegar não Vou pegar não Se tivesse mais atlético eu pegaria Se tivesse uns quatro pontos de atlético aí beleza Mas com dois só não vai valer a pena não Vou rejeitar É... Aí aqui vai a bomba, falta energia Energia aqui É o que eu falei, tá? A gente vai deixando a base simétrica na medida do possível Estar no early game é um pouco mais complicado, né? Por motivos óbvios Vou deletar isso aqui tudo Isso aqui também Quero começar a movimentar essa água Mas eu também quero saber que fumarola que tem aqui É mais fácil eu jogar essa água toda pra cá Pro lado da bomba Que aí eu consigo Quer ver? Vamos fazer isso aqui, ó A gente conseguiu acessar essa fumarola Uma escada por aqui Vamos pôr aqui um muro aqui, ó Acho que dessa altura aqui, acho que tá bom Tem que pôr uma escada, né? Então eles não conseguem construir Certo? Tá certo Aqui eles conseguem construir Vamos acelerar isso aqui E isto aqui Enquanto eles vão fazendo ali já vamos planejar o banheiro O banheiro eu já pensei já que eu vou fazer Eu vou, olha, terminou de abrir aqui, ó Vou colocar ele pra escavar aqui o O lama fria já pra começar a escorrer pra lá E aqui a gente já pode pôr O esvaziador de garrafa Beleza Começar a preparar aqui o banheiro E alguns reservatórios já, né? Reservatório aqui são três de altura Aqui eu não vou dar prioridade Vou deixar isso na prioridade que eu coloquei lá embaixo Vou colocar aqui uns Quatro reservatórios por enquanto Depois vou colocar tudo em uma fileira aqui de reservatório, tá? E aqui eles já vão enchendo já Vou colocar eles em paralelo, tá? Já não vou pôr em série Aí já começou a soltar Muito bom, já temos água poluída aí bastante já Não é muito, né? Porque esse aqui é meio fraquinho, né? Esse aqui é 7.7kg só Normalmente ele vem com 9, 10kg, aí até 11kg Mas dessa vez vem um pouco fraquinho Oxi, já terminaram já Vamos descobrir o que tem aqui, ó Opa Descavando aqui Essa parte de baixo a gente consegue saber o que é que tem aqui Certo, já construiu a bomba aqui Já tá fechada aqui Vamos abrir Vamos abrir aqui Abrir aqui e abrir Aqui, né? Essa água vai cair toda pra cá A bomba já tá puxando Muito bom E a gente pode deletar isso aqui E já vamos começando a acertar a base Não tô fazendo nenhuma pesquisa Porque eu não tô com nenhuma pesquisa Que seja realmente necessária no momento A não ser A gente já podia estar pesquisando os canos radiadores, né? Cano radiador no early game é interessante Pra já começar a tratar aí de algumas coisas aí Porque a gente vai ter água poluída, né? Vamos ver Depende da fumarola que vier aqui Eu pesquiso o cano radiador A fumarola de vapor frio seria interessante Vai atrapalhar um pouco o layout da base Mas a gente se vira, né? Ela tá quase no meio Quase no meio A gente dá um jeito Não dá mais pra usar Nessa atualização aqui já Não dá mais pra usar Os canos De absalito, né? O absalito agora virou um Um material, né? Uma matéria-prima Pra fazer o Acho que é Insulation, né? O nome Não sei como é que eles vão Como é que eles vão traduzir isso Mas virou matéria-prima agora Aí desceu a água ali Vamos acelerar Aqui Beleza Vamos fazer esse banheiro O banheiro eu vou fazer No mesmo molde aqui do quarto Se o quarto aqui dá 64 Com esses moldes Então o banheiro também vai dar Só não pode errar, né? Saúde Saúde Guia Aí Quase sanitário Cara, os Os reservatórios de líquido No early game São muito bons Muito bons mesmo Vocês vão começar Já a entender Agora o que eu tô querendo dizer Já na série lá Na série principal Já tô mostrando já, né? Como pode utilizar eles A seu favor Já no jogo Mas no early game Eles vão fazer toda a diferença Principalmente pra parte Da água poluída Falando nisso Deixa eu acelerar essa Essa torneira aqui Essa esvaziador de garrafa Que eu quero tirar essa água poluída Aqui da base Aqui, ó É... Beleza Os banheiros vão tá aqui E... O vulcão de ouro Seria perfeito Vou duas portas aqui Por enquanto Depois a gente Vamo fechar um banheiro primeiro Pra não Pra não começar a construir Um monte de coisa Ao mesmo tempo E no final Não fazer nada, né? Ó, vamos começar Vamos colocar um reservatório De cada lado Do... É... Posso colar isso aqui? Posso? Vou colocar encostado O reservatório De cada lado Do filtro O filtro usa Quatro de espaço, né? É isso mesmo Aqui Filtro de água Aqui Beleza Agora a gente tem Um buffer de entrada E um buffer de saída Então Não tem mais problema Com o excesso de água Do... Dos banheiros, né? Então agora a gente Não precisa mais Fazer aquele esqueminha Pra... É... Pra armazenar Água poluída, né? Agora não tem mais necessidade De fazer aquele cano De saída Fazer um cogumelo aqui Tô esperando mais um duplicante Eu quero mais duplicantes, tá? Essa quantidade de comida Que a gente tem aqui Já tá bem tranquilo Pra pegar aí mais uns Talvez Completar Mais seis duplicantes Provavelmente Tá? E ainda completando Essa parte aqui de cima Nossa, tá muito tranquilo Aqui Muito tranquilo No esquema Que eu tô pretendendo Fazer aqui, tá? Cada 17 Desses daqui Sustenta Três duplicantes, tá? Porque eu vou Deixar o cogumelo Cair no chão Sem ser colhido Vai tudo ser automatizado Então é Três Seis Nove Doze duplicantes Tá vendo? Certinho Pra quantidade de cama Que eu tenho aqui no momento Como eu vou fazer Outra igual Do outro lado Então vão ser Vinte e quatro duplicantes, tá? E aí A quantidade de camas Também vai ser Cama confortável Então vão ser Vinte e quatro camas Que nós vamos ocupar O espaço Então vamos subir aqui A ideia dessa base aqui É ela subir E descer De maneira Opa Uma aurora de... Ah, mas também Poxa Oitenta e sete gramas Cara Não dá pra nada Isso aqui Isso aqui é É brincadeira do jogo Com a gente Caramba, meu É... Vamos ver Não tem nem o que fazer É pouco É pouquíssimo Oitenta e sete gramas Tá De qualquer maneira Vamos pesquisar Vai O... O cano... O cano... Vamos pesquisar direto Encanamento Preciso Pesquisar O cano Nunca se sabe Né, ó Esvaziador de garrafa Vamos colocar aqui Pra liberar Água poluída E vamos finalizar O encanamento Do banheiro Ó, abriram aqui Muito bom Deixar essa água Escorrar toda pra lá Tirar isso aqui também Isso aqui Depois vai sumir Toda essa água Daqui, tá Beleza Manda essa água Embora O estresse Tá controlado Como é que Estão as profissões Emerson Pode ser encanador Beleza Ó, tá construído Já a primeira parte Já tá virado Pro lado certo Vamos começar Com o encanamento Vai cano agora Ó, vai cano não Vai material agora Se preparem Porque agora Não tem jeito A gente tem que construir De cano adiabático E rocha ígnea No começo do jogo É meio complicado Né, tem em volta Da base Mas que nem Eu tenho Presta atenção Eu tenho 55 toneladas De rocha ígnea Vou puxar o encanamento De um banheiro Esse vem pra cá Esse vem pra cá E esse aqui Vai ser A saída Ó Já Caiu pra 37 Beleza Agora vamos por A saída do esgoto É, por cima né É, por cima Aí este vai entrar No buffer De esgoto Vai sair Pro filtro E do filtro Sai pro buffer De água É Não dá pra falar Água limpa Com germes Né Se a água tá limpa Não pode ter germes Não pode falar Água potável Também Dá água Dá água Com germes Tá Quanto sobrou Nem vi Falei Ó Sobrou 11 toneladas Ainda nem terminei Aqui ó Cada cano Custa 400 Dois canos Três canos Já é uma tonelada Em 200 Três canos Desse aqui ó Três quadradinhos É uma tonelada Em 200 Chegou mais um É Culinária Manuseio Criatividade Força Vou pegar esse aqui Vou pegar o Ariel Dois de Atlético Três de manuseio Três de culinária Bondade não importa muito né Quem vai ser Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Nos comentários É Ó O Luiz F Castanho Falou Parça Me põe De zelador É Posso te pôr Como zelador Vamos lá Luiz F Castanho Pronto Você tem bexiga Irritada E é um aculturado Tem um interesse Em agricultura E limpar É Realmente Interesse em limpar É coisa do zelador Deu certinho Vou imprimir aqui Vamos mandar ele Para zelador Já vai ter Uma carga Maior Pronto Está com o zelador Seja bem vindo Já entrou Dormindo Folgado E aí Vamos acelerar Os banheiros Para a gente Já começar A pegar Esse bônus Da moral Vamos lá Todo mundo Focado No banheiro Colocou O chapéuzinho De zelador Muito bom Hum Caiu um pouco Vazou um pouco D'água Será que dá para secar Aqui Deu Beleza Caramba Eu fiz a altura Certinha Ih mano Largaram Esse aí Aí Chegou Os amigos Quanto falta Isso aqui Ah Não dá para saber Eu não examinei Será que eu posso analisar Posso Não posso Posso Só precisa de cientista Agora para pesquisar Capaz de realizar Mestre no trabalho Capaz de realizar Trabalhos de pesquisa Análise de recurso geográfico É isso mesmo Antes era no cientista Titular Já está começando A encher os reservatórios Aqui Muito bom Eu pus prioridade Nos banheiros E vamos começar A preparar Já aqui O Restante dos reservatórios Aqui E aqui Caramba Eu já pus Reservatórios Para encher E se não der O espaço Nossa Deu certinho Canos Sabe o que eu acho que faltou Eu não sei se seria condizente com a realidade Mas como é um jogo Acho que deveria ter alguma estrutura que revertesse O material refinado E material bruto de novo Eu sei que não faz sentido Mas seria interessante converter de volta Por exemplo Cobre refinado Em cobre normal de novo Como tem estruturas que só usam A A parte bruta Do mineral Acho que seria interessante Vamos abrir aqui Até aqui Para eles conseguirem Fechar toda essa parte Destruindo os canos Aqui eu já posso deixar as portas abertas Aí está a pesquisa Finalizou Já o cano Já tem o cano radiador Já posso usar esse cano radiador Com essa água poluída Aqui A gente já sabe Como funciona o sistema Só preciso de metal refinado Já tenho todos os equipamentos Já tenho interrompedor de líquido Já tenho a parte da automação Só não tenho a parte das portas Eu preciso de porta Não, não preciso de porta nesse sistema Só preciso do sensor de cano Sensor térmico de cano Está aqui Interrompedor Só preciso disso Para resfriar esse hidrogênio Muito bom Então por causa dessa fumarola A nossa base vai ter que parar Nessa altura aqui Mais ou menos A simetria da base Vai ter que parar Nessa altura aqui Mais ou menos Já a gente vê isso Deixar ele sinalizar A parte do banheiro Está quase pronto O cano demora Para construir o banheiro Vamos preparar o próximo Já está em prioridade 9 Então eles não vão mexer Com esse aqui Colocar as pias Uma pi aqui Uma pi aqui E uma aqui Vasos sanitários Porta Eu não vou ter Rocha ígnea Não vou ter rocha ígnea Para fazer o encanamento Porta aqui Porta aqui E Porta aqui Aí o buffer Já dá água Dá água Tá Tá feito A falta da água A falta de energia Me parece Que agora A construção Dos canos Adiabatos Ficou mais rápida Me parece Prestando um cogumelo Ali De boa O Arthur Não preciso mais Ir atrás De semente De cogumelo Desesperado O que tem aí Conforme vai caindo As sementes Eles já vão plantando Aqui Eu preciso Da primeira água Aqui nesse sistema Puxar aqui A primeira água Tem que ser até aqui Porque se eu for Para construir o cano Ali Eles vão trocar O cano adiabático Pelo cano comum E tem outra Além disso Eu não posso ter Outra saída Verde No mesmo sistema Se tem um cano De saída verde Dentro do sistema Você não pode ter Outro Depois de uma saída Branca Tá Você pode ter vários Desse aqui Do mesmo lado Só que se passar Por uma saída Dessa aqui Branca Você não pode ter outro Porque senão O sistema Fica indo e voltando Indo e voltando Então a gente tem que cancelar Esse cano aqui Esse cano aqui Tem que sair Só para encher Ali a parte Do sistema A primeira água Para dar start Para dar start No banheiro Aí você fala Pô Marcel Por que você não usa Água poluída Dali Para já começar A encher os banheiros Realmente Mas no começo Do jogo É meio complicado Fazer isso Depois Ok Agora só fazer Isso aqui Já conta Só não esquece De cancelar O cano Então eles vão lá E vão construir O cano Só deixar encher Ali Falta um cano Aqui Deixa eu ver Aqui Essa parte Que eles vão fazer Vai encher Todos esses reservatórios Puxando água Ali Ok Quanto eu tenho De carvão 23 toneladas Esse mapa Veio com bastante carvão No início Fora aqui Ainda tem tudo Isso aqui De carvão Para pegar Então está bem Tranquilo Alga Nós temos 10 toneladas Tem mais um monte De água Para pegar Aqui Então Já para o próximo Episódio A gente já pode Já pensar Na parte Do oxigênio Eu estou querendo Bolar um esquema Para fazer o oxigênio Dentro da base Através da eletrólise Sem aquecimento E utilizando Essa água fria Aqui Para resfriar O oxigênio Que sai da eletrólise Essa água fria Inicial Porque como a gente Não usou Não fez barra De lama E nem barra De rango Sobrou bastante Água Se você for pensar Bem Para cada Barra de rango Usa 50kg De água Cada barra De rango 50kg de água Na eletrólise Faz muito oxigênio Muito oxigênio Mesmo Então A melhor coisa Que você faz É evitar Barra de rango E barra de lama No early game Se não tiver Como Beleza Vai fazer O que? Vai deixar Morrer de fome Não pode Perder os duplicantes Mas se você Conseguir evitar Construir aqui Embaixo Para encher o cano Vamos ver Aqui eu já posso Deletar esse cano E construir de volta O cano de abático Daqui E fazer logo isso aqui Falta só dois canos Aqui Caiu o limo Lá embaixo Eu vi alguém Perguntando se Quando o duplicante Carrega o limo O limo Solta Se ele solta O gás Ele solta Enquanto o duplicante Está carregando Nessa proporção Que está mostrando Ali 41.7 gramas Por segundo Se não tiver A pressão Mais alta Do que 1.8 Se a pressão Estiver mais alta Que 1.8 Ele não solta Não solta Gases Vamos ver E Está pronto Está pronto O sistema Vamos já tirar Essas Duas pias Aqui Esse Aqui também Sai tudo E vai chegar Mais um dupe E vamos pegar E vamos pegar Menos 3 De aprendizado E 5 De atlético Esse aqui Flatulento Aluno Lento Estômago Sem fundo Caramba E se não fosse Flatulento 5 De atlético E 5 De manuseio Esse aqui Está bem Mais ou menos Está bem ruim Apesar de ser coruja Da noite Ele vai para 7 De atlético A noite Deixa eu ver Eu vou pegar Esse flatulento Aqui Vou pegar Depois eu me viro Com Com o gás natural Na base Mas eu vou pegar Assim 5 de manuseio E 5 de atlético Caipira É a base Dos caipiras Esse aqui Rubi Quem vai ser o rubi Vamos ver aqui Quem foi o último Escrito Alec Gamer Seja bem-vindo Deixa eu escrever Do jeito que está Aqui Alec Gamer Seja bem-vindo Você é um peidorreiro Caipira Que tem mão de topeira E Está impresso Vamos colocar você Aqui na posição De office boy Mais alguém completou Não Seja bem-vindo Alec Gamer A base Já vai começar A soltar uns puns Que eu estou ligado Olha lá Já soltou um Manda mais um Para nós Não Não soltou não Olha lá Soltou mais um E beleza Ok Vamos para a segunda fase Aqui do Aqui está pronto Acelera isso aqui Não preciso mais Dessa Eu deixei espaço aqui Para colocar mais Três reservatórios Caso precise Um Dois Não dá para colocar Mais três Só mais dois É isso Dá para posicionar mais dois Já está funcionando Já o sistema Tem o buffer ali Da água limpa Da água Sem ser poluída E o buffer anterior Da água poluída Então Muito tranquilo Agora Resolver o problema Dos encanamentos De banheiro Sisteminha simples Aqui De early game Já encheu um reservatório Já aqui A água está baixando rápido Caramba Essa bomba aí Está Está nervosa Poderia colocar mais uma bomba Para puxar essa água rápido Mas não tem muita pressa Não E vamos passar aqui Começar a outra cozinha Temos 53 mil calorias Está sobrando comida As terminalias Já vão Não Não vou ficar ociosos Porque eu já mandei Tem um monte de serviço Para eles Eu preciso de mais rocha ígnea Para eu ter mais rocha ígnea Eu preciso de mais gente Que escape a rocha ígnea Ah não Escavar é a todos escavam Desculpa Se passar pela obsidiana E pelo granito Aqui embaixo tem bastante De qualquer maneira Eu tenho que abrir para lá Então vamos pegar aqui Nosso escavador Vamos fazer ele pegar Mais rocha ígnea Aqui Vamos fazer ele vir aqui Pegar essa rocha ígnea É bom que a gente já libera aqui Porque eu vou precisar destruir Boa parte disso aqui Aqui é aquela estrutura Onde vem água A 40 graus embaixo Se eu não me engano E as pimentas coquinhas em cima Não tem erro não Ok, ok E essa fumarola aqui Eu não vou lidar com ela Pelo menos até o ciclo 50 Provavelmente E vamos espelhar Esse banheiro aqui Tem que ter os banheiros Dos dois lados Aqui Beleza Já tem gás Gás natural aqui Já Já está fazendo a parte dele Já o Alec Gamer Poluindo a base Vamos refinar aqui Composteiras Mais uma aqui Mais uma Aqui E mais uma Aqui Não porque aí se o oxigênio poluído Sai Não, aqui Aí não vai sair o oxigênio poluído Aqui tá bom São três Mais dois desodorizadores Aí, boa Poderia deixar um espaço Pra planta do frio Aqui, né Porque isso aqui Vai esquentar Deveria ter deixado Um espaço De alguns Dois lados Mas tá bom Como aqui Só cabe mais dois Eu posso colocar Uma planta do frio Aqui, ó Depois Por enquanto Não precisa Que não tem Tanta necessidade Vamos lá Vamos espelhar Esse banheiro Vamos começar Pela parte aqui Dos reservatórios Então vai um reservatório Aqui Pula quatro Outro Outro reservatório Um filtro Muito bom O banheiro tá pronto Vamos fechar aqui A parte da Até aqui São cinco, né Um, dois, três, quatro, cinco Então é mais um Um, dois, três, quatro, cinco Não, tá errado Ali já vai ser Adiabático Já E gosta Igne Aí Até aqui Beleza Que eu já posso tirar Também Nesses banheiros Aqui Ih, esqueci de mudar A direção Acabou as pesquisas Não vou ter rocha ígnea Que eu posso pesquisar Aqui pra ajudar A base Ah, porque eu tô querendo Pretendendo fazer Eu vou precisar Desse sistema aqui Do Avac Eu provavelmente vou utilizar O termorregulador Ainda mais agora Que a gente achou Essa Então já vamos pegar Aqui Catalisadores Logo, de uma vez Pesquisar Vai Ah, muito bom Augustava Dá pra ir pesquisar Tá, porque o geyser De água poluída Libera trinta graus A água Então Bem tranquilo Agora se fosse Uma fumarola Ou coisa parecida Não teria como Sem o traje Tá, você estaria Arriscado Arriscando o tempo inteiro Vamos ver quanto vai sobrar Tem que ter pelo menos Quanto? Pelo menos 40 toneladas De rocha ígnea Vamos ver quanto Eles vão derrubar Aqui 22 23 25 Eu quero ir pra lá Porque eu quero Liberar essa parte aqui Aqui vai uma escada Mas não tem pressa Pra liberar essa parte aqui Beleza Caiu aí Quase 30 toneladas É... Vamos fazer o encanamento Então Acelera aqui E acelera aqui Terminar os dois banheiros Nesse episódio Porque lá já tá dando bônus Né? Já Beleza É... Canos Adiabate Com o mesmo esquema Tem gente no banheiro Fora da hora É isso mesmo Aqui a nossa saída De água Pra cá Enquanto eu tenho 12 toneladas Dá pra fazer mais o que? Vamos ver se dá pra fazer A parte de cima 6 2 Acabou Só vai até aqui Pegar mais rocha ígnea Podia colocar aqui Um... Um... Desodorizador Né? Melhor colocar Aqui E outro aqui Vai só pra... Vai só pra... Parar de sair aqui Se eu fizer um poluído Tá acumulando aqui Vou acelerar aqui E aqui Tá acelerado Vamos fazer os canos É... Prioridades O Lennonblema Vai escavar Não vai construir não O negócio dele é escavar Porque eu quero que ele escape Cadê? É que ele escape aqui Nenhum bioma... É só sem os trajes Que vai ser complicado Eu posso... É... Aqui nessa altura Vai ser a cozinha Deixa eu ver aqui Onde é que eu posso Colocar a saída dos trajes Dessa altura aqui Vai ser a cozinha Aqui vai ser a parte De cima do refeitório E aqui em cima O espaço é vago É... A saída dos trajes Podem ser aqui Acima do... Da onde filtra a água Muito bom O que mais que eu tenho Visão aqui do mapa Por enquanto Bastante limo Isso aqui vai ser muito bom Por quê? Porque eu vou Abusar dos cogumelos Nesse save Tá? Eu vou ter muitos duplicantes Então Quanto mais limo Melhor Tá? Pode ficar tranquilo E vão comer cogumelo Aí até umas horas Tá? Só vou dar comida Diferenciada Só Só pra quem É... Estiver precisando De moral Tá? De moral mais alta Do contrário Se a decoração E a... E a... Se a decoração Estiver boa, né? E a parte Da recriação De eles estiverem Sustentando aí A moral Pra não aumentar O estresse Eles vão continuar Comendo cogumelo Tá? Vamos lá Rocha ígnea Tem mais 6 toneladas É isso mesmo? 8 toneladas Tá aumentando Vou finalizar aqui Aqui Entra aqui Aqui Vai até aqui Chegou mais um Quem vai ser Gastrofobia Dois de cavação Manuseio Eu vou pegar Porque eu quero Mais duplicantes Mesmo, tá? Não quero ficar Enrolando Sinal que eu tenho Muita comida Já Então eu quero Fazer essa comida Desaparecer Quando ela começar A cair É sinal Que eu tenho Que fazer mais É... Eu vou pegar O Luan Deixa eu ver Quem vai ser O Luan Vamos ver aqui Nos comentários Aqui O... Tiago Silva Comentou no vídeo 10 da série Bom vídeo Obrigado Tiago Silva Seja bem-vindo A base Tiago Silva Seja bem-vindo A base Você não cozinha E é um aculturado Que gosta de cavar Limpar e pesquisar Esteja impresso E você vai entrar Como Office boy Claro Dá uma velocidade Para você a mais Os caras sempre entram Na hora de dormir Impressionante Quanto mais mão de obra Melhor Vamos ver Terminar o banheiro Né? Abri essa porta Se eu abrir Para lá Por enquanto Eu vou deixar Essa porta Trancada Na verdade Para eles não saírem Para eles não Passar para lá Daqui Que não tem Pia ainda Eles vão sair E vão usar Esse banheiro Aqui E vão embora Para lá Então vou proibir O acesso Para o lado De lá Por enquanto Até terminar Pelo menos Uma pia Aqui Para lá Para lá E ir para lá Beleza Eles vão fazer Aqui Depois vão fazer A parte Aqui Como é que está Aqui os reservatórios Está enchendo Já Tem um Dois Três Quatro Cheio Já Muito bom Vou fazer uma pesquisa Já Já vai para os Catalizadores Falta Energia Tenho nove toneladas De cobre Ainda Acelera Tenho mais Rocha ígnea Tenho mais Três toneladas E está aumentando Uma aqui Outra aqui Outra aqui Aqui Sobrou Uma tonelada Não Está errado Está errado Está errado Está errado Está errado Esse aqui É da água poluída Ele tem que entrar Aqui Preciso esperar Sair mais Rocha ígnea Vem aí Vou escavar Aqui Que sai Deixa eu ver Tem mais Seis toneladas Já Caramba Esse aqui É aqui E a saída Muito bom Temos nove duplicantes E seis cadeiras Alguém está Sem cadeira Para pegar o bônus Vamos aumentar Aumentar Isso aqui Já vai encher Já o último reservatório Agora a gente Agora a gente Usa uma linha Aqui só E coloca toda a água Sem problema Nenhum Só preciso que eles Façam o banquinho Que alguém Que alguém Vai tomar O último Que chegou Eu só tenho Espaço Para oito Mas aqui Eu tenho Para doze Beleza Muito bom Já está pronto Aqui essa parte Vamos finalizar Aqui E aqui Vamos lá Acho que eles terminam Nesse ciclo Aqui Nove duplicantes Ela já vai terminar A pesquisa E vai ajudar Também Deixa eu ver aqui O que tem em volta Tem muito limo em volta Isso aqui Vai ser muito tranquilo Manter aí os cogumelos Porque É muito limo Por que você voltou Você Só escava Ah tá Fala nisso Você já não pode ser Não Ainda não Tudo certo Aqui Tudo certo Aí tem que escavar Vai ser absalito Aqui para os outros Construírem Esse é o problema Ele escavou Aqui Em vez dele Continuar escavando Em linha reta Ele Deu preferência Para escavar Onde seriam os blocos Deveria dar Para inverter As estruturas Por exemplo Aqui apertar A tecla O Essa aqui Dá no caso Eu vacilei Mas o reservatório Não dá Então não ia adiantar Nada Olha lá Você aperta o olho Não inverte O filtro inverte Mas aí não ia adiantar Nada Porque ia ficar O inverso Do outro lado Ah não Adiantaria sim Vou fazer de novo Defaz Se dá Faz certo Senão o pessoal Vai ficar reclamando Depois Ô Marcelo Você podia ter virado O filtro Deleta aqui Que eu vou fazer Agora Vamos Vamos Esse filtro Aqui Tinha esquecido Que o filtro Virava Aí Agora eu posso Fazer a mesma coisa Que eu fiz Do outro lado Certo Certo É isso mesmo Vai dar só uma diferencinha Mas Não vai ficar tão gritante Assim os canos Ao contrário Esse vem pra cá E esse vem pra cá Isso Vou conferir É isso mesmo E diminuiu bastante A quantidade de canos Fazendo isso Sobrou É Que ele foi cavando Mais Mas diminuiu bastante A quantidade de canos Verdade E o fio Tem que acertar Também Deveria dar pra virar Todas as estruturas Muito bom Acertando aqui Acertando aqui Eu pensei que eles iam terminar Tudo no ciclo passado Mas não terminaram Não Estão meio preguiçosos Esses duplicantes A comida até Fica sempre de olho Tem mais um banquinho ali Ali em cima também É restaurante Continua dando Bônus de moral Eu não dei trabalho Pro Thiago Ah eles tiram o chapéu Pra comer E eu acho que Tá na hora de Mandar isso aqui Pro espaço Essa água Que vai encher aqui Eu já tenho O buffer ali Não tenho Vamos ver quanto é Que tem de água Já que é armazenada Ó Já tem 100kg já de água Essa água aqui Seria uma água Que teria entupido Os canos Antigamente Então Esses 100kg São 10 segundos De água 100kg Vamos mandar pra cá Pra esse sistema E aos pouquinhos Ele vai Vai se adequando Ele vai mandar também Esse cano Essa água daqui Então vai dar Vai dar Tá tranquilo Vou fazer o cano De rocha Igne A de abaixo Só pra depois Eu não ter que trocar Tá Vou fazer isso aqui Só pra passar água Pro lado de lá Aí Garotos Só duplicante Top Tem vagabundo Nessa base Aqui não Isso Constrói Aí Tá vendo Que eu tô falando Pra lá Pode passar Mas pra cá Não Ó Vou levar Areia Já lá Ó Nosso zelador Entregou Areia Aí Vamos dar uma olhada Agora aqui No sistema De água Será que vai chegar Água É Já entrou aqui Água nessa pia Ó lá Tá vendo Eu tenho duas saídas Verde Entre Saídas brancas Deixa eu afastar Aqui a câmera Ó Tá vendo Tenho saída verde Aqui E saída verde Aqui Entre elas Tem saída branca Então a água Fica indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Tá Agora vamos tentar Limpar esses canos Não Não vai dar Tem que tirar Um cano Primeiro Pelo menos 10kg de água Aqui tem que ir Pro chão Que seja Aqui então Opa Errado É B né Pra limpar o cano Aí Ah não Tem que deletar Acabei de falar Acabei de falar Acabei de falar Se não a água Vai de novo Pro lugar Onde ele É Cadê a água Nossa Ele conseguiu Limpar o cano E depois Esse foi Ninja Ele conseguiu Tirar a água Do cano Depois deletar O cano Sem deixar a água Escorrer Tô impressionado Esse é Zelador Mesmo Vamos limpar Os canos Aqui Tecla B Chegou mais um duplicante E nós vamos pegar Nossa 7 de Atlético Você acha que não? Como não? Não tô nem aí Se vai carregar menos Se vai carregar menos Não tem problema Já entra como Zelador Aí já Supera Já Zera Vamos ver aqui Nos comentários Alguém pediu Pra entrar na base Quem é que foi? Eu lembro que Eu falei Que eu ia colocar Foi o Shinigami Place Mas ele já colocou Que o nome dele É Michael Lima Vou colocar aqui Seja bem-vindo Michael Lima Você Corre pra caramba E tem Braços de lá Gosta de Cozinhar Pesquisar E pecuária E você vai entrar Como zelador Porque você já é muito rápido Já pra entrar Como office boy E eu preciso compensar Essa sua falta de força Seja bem-vindo E vamos que vamos A base tá Prosperando Entrou dormindo Folgado Dez duplicantes já Deixa eu ver Eu tenho 9.6 toneladas De alga Eu tenho Bastante aula Pra pegar ainda Beleza Então vai ficar Pro próximo episódio Então A gente fazer O sistema De oxigênio Mas eu quero Fazer na base Tá Quero fazer na base Tudo que tá na base É simétrico Tá Tudo que tiver Dentro da nossa base Vai ser simétrico Olha o tanto Já de De gás natural O cara não é fraco não O cara não é fraco Cadê ele É o Luiz né Não, não quis incomodar ninguém dessa vez Foi no banheiro Não, não é o Luiz não Quem é mesmo que é o flatulento Não lembra Aí Vamos Fazer aqui Mesma coisa que eu fiz Do lado de lá Refinar Composteira Eu tô gostando dessa base Mas eu já tô sentindo Que o jogo tá começando A ficar pesado Tô com essa leve impressão Aí já tão fazendo tarefas secundárias Tá vendo Essas tarefas secundárias São boas pra você saber Quando Você pode dar mais tarefas Pros duplicantes Eu não quero deixar Essa água acumular Aqui em muito tempo Eu quero fazer Quero fazer com que ela vá mais pra lá Hum Eu poderia Deixar essa parte aqui de baixo Pra talvez Uns Futuros Reservatórios A gente não sabe Quantidade de água Que a gente vai armazenar Vamos deixar aqui Preparado Aqui Isso aqui sai E a gente já poderia Colocar os duplicantes Que são mais ligeiros Mais rápidos Pra começar a armazenar Já né Verdade Vamos fazer isso também Pra começar a limpeza da base Uma porta aqui Uma porta aqui Blocos aqui E Armazenadores Aqui Muito bom Ficar preso aí É muita eficiência Vai lá Fiqueu preso Ficaram preso Passa embora Aí Quem tá sufocando E aonde Ah mas você pode sair daí Hum Não pode Agora pode Boa Que vacila Os dois Quase foram Vamos Construindo ali Vamos secar aqui Sempre importante secar o chão Tá Os duplicantes Ficam estressados Se eles molham o pé Ó Caiu mais água Aqui Muito bom Vou dormir outra vez Temos 61 mil calorias Ó Já tá plantando cogumelo aos poucos Tá vendo Aos pouquinhos aí Esse gás natural aí Tá Enchendo o saco Já ali na explantação Já Já tá começando a Me atrapalhar Eu tô me arrependendo Já Mas beleza Tudo certo Essa porta é só abrir Essa porta é só abrir Essa também Tem que deletar os canos aqui Né Trabalhar meu povo Continuar o serviço ali E Deixa eu ver Vamos já especificar aqui Prioridades para armazenamento Quem entrou agora Foi o Michael Tem 7 de De agilidade Então Armazenar E o Alec Gamer Tem 5 Ana Beatriz tem 6 Mas é mensageira 5 3 É Então vai ser os dois Vou colocar o Alec Gamer E o Michael Para armazenar Para a gente não pegar Um episódio específico Só para ficar armazenando Então eles vão armazenando Aí aos poucos Vamos acelerar aqui Deixa eu ver E aí a gente vai Começa limpando os quartos Depois limpa aqui Essa parte aqui É o interessante Da parte da armazenagem Tá É vocês não colocarem Eles para armazenar O que eles quiserem Tá Para você sempre Ativar a opção Do coletar somente Tá Aí você coloca tudo Na parte do orgânico Você tira Limo Pilha podre E terra poluída Tá E na parte do minério Consumível Você tira a barrela É que eu não acabei Barrela Então não tem Você tira a barrela Vou manter essa porta Aberta aqui Por enquanto E aqui Nós já podemos Copiar as configurações Eu acho que eles conseguem Armazenar Dessa altura Mas deixa assim Não tem problema Eles vão se virando Estamos chegando No final do episódio Já E para o próximo episódio A gente inicia A parte do Da geração de oxigênio Pela eletrólise Começando a faltar oxigênio Eu estou com 10 duplicantes Vou colocar 9 aqui Para Isso aqui É o que suporta Duas dessas aqui Suporta 10 duplicantes Exatamente Foram dormir Bom Para ele estar Que eles foram dormir Vamos finalizar o episódio Vamos lá Para não esquecer Vamos dar a pausa Já Seu outro Deitar Aqui E a gente continua Daqui No próximo episódio Beleza? Espero que vocês estejam Gostando aí Da base Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto